Episódio 296, interior do Rio Grande do Sul mediocridade é o significado do que é médio, do que é mais ou menos, do que é aceitável existe uma mediocridade cultural e uma mediocridade individual se você entrega para o mundo apenas o medíocre, o aceitável, o mais ou menos você também vai se contentar com o mais ou menos dos outros e o mais ou menos de si para si mesmo, e aí você nunca vai progredir deixa um eicopínito aqui olá, seja bem-vindo a mais um vídeo infelizmente, ou felizmente, hoje não deu para esperar a chuva parar, passar, para eu gravar então o barulho da chuva vai atrapalhar um pouco o áudio deixa um eicopínito aqui ou o barulho da chuva vai dar um charme a mais eu vou te falar hoje um negócio que é para o teu bem por isso eu não quero que tu leve a mal eu não quero que tu interprete errado então eu peço que me ouça com muito cuidado eu já viajei por muitos lugares, eu já conheci muitas pessoas, muitas culturas diferentes principalmente no Brasil e a maior diferença entre uma cultura para outra cultura é o padrão de mediocridade deixa eu explicar com serenidade o que é isso o significado da palavra medíocre é algo médio, mediano a gente que usa a palavra medíocre para se referir a algo ruim, baixo, algo muito ruim a gente chama de medíocre mas o significado dessa palavra é quando algo é médio algo é aceitável então isso é medíocre a maior diferença que eu percebi nas diferentes culturas que eu conheci é a diferença de padrão de mediocridade que é a aceitação daquilo que é mediano, aceitável isso desde as grandes coisas até as pequenas coisas existem lugares onde as pessoas se contentam com algo mal feito isso não é sinônimo de humildade, de grandeza moral ou de ser um estoico já que o outro oposto seriam pessoas extremamente chatas que querem as coisas todas perfeitinhas que também não é um sinônimo de grandeza moral mas o fato é que em alguns lugares eu sei que você não está conseguindo relacionar isso com o seu crescimento pessoal mas você logo vai fechar a conta em alguns lugares as pessoas principalmente quando você contrata um serviço qualquer algo que você vai usufruir as pessoas te entregam algo mal feito feito de uma maneira feia, rápida para acabar logo com materiais de baixa qualidade enfim, um trabalho, um serviço, um produto entregue de maneira porca não tem outra palavra assim para resumir são pessoas que nesses ambientes, nesses locais e nessas culturas para elas está tudo bem quando algo é entregue mal feito isso desde uma prestação de serviço até uma comida uma comida não necessariamente ela precisa ser cara e luxuosa com ingredientes exóticos mas uma comida simples, feita, bem feita, bem preparada um prato bem preparado isso faz toda a diferença então o que eu quero te fazer pensar é que em alguns lugares as pessoas aceitam o mal feito o padrão de mediocridade, que é o médio para elas está lá embaixo está lá embaixo já em outros lugares as pessoas não aceitam coisa ruim o padrão de médio delas já está aqui em cima então o que seria ótimo para alguns é o médio para outros então esse é o nível, o patamar de mediocridade existe uma diferença brutal entre o patamar de mediocridade em diferentes culturas entendido isso agora eu quero te dizer que quando você tem um patamar de mediocridade baixo isso também se reflete na tua vida interna e não só quando você vai contratar um produto, serviço ou comprar alguma coisa mas aquilo que você aceita para a tua vida e não só o que você aceita dos outros mas o que você aceita de si mesmo o que você fornece para os outros de si mesmo e de ti para ti mesmo também por exemplo, uma pessoa que tem um patamar de mediocridade muito baixo ela não se importa em aceitar o medíocre da outra pessoa por exemplo, num relacionamento ou numa amizade ela aceita as migalhas da outra pessoa porque aos olhos dela, como ela enxerga o mundo aquilo é normal é normal um nível baixo de relação, de convivência logo ela também vai entregar coisas de nível baixo e logo ela também não vai fazer coisas por si mesma se ela vai, por exemplo, querer seguir uma rotina e construir disciplina em si mesma lembrando que o fator principal de qualquer construção de realidade é sempre a disciplina sempre será disciplina todos os episódios aqui são sempre tijolinhos para construir um castelo chamado disciplina certo? esse aqui é só mais um já então essas pessoas que têm o padrão de mediocridade muito alto essas pessoas não aceitam qualquer coisa elas não aceitam uma meia amizade, uma meia relação, uma meia conversa elas não aceitam ir em um restaurante mesmo que ele seja simples e a comida venha mal feita tipo assim, feita com ódio a gente percebe quando ela é feita com nojo, é muito perceptível isso essas pessoas de patamar de mediocridade alto tudo o que elas fizerem na vida vai ser bem feito já que elas não aceitam coisas mal feitas para si elas também não entregam coisas mal feitas então não importa aquilo que a pessoa faça ela vai sempre buscar ou ser a melhor naquilo que ela faz ou fazer algo de altíssima qualidade não importa a função dela no mundo isso a um nível profissional, a um nível emocional, afetivo e sexual num relacionamento, e a um nível social, em amizades logo você se torna uma pessoa excelente isso é uma busca pela excelência então não existe crescer, se masterizar, buscar uma excelência pessoal, um desenvolvimento pessoal sem que você aumente seus níveis de mediocridade você pare de aceitar as coisas mal feitas e a partir de agora, você começa a perceber no lugar que você vive como que as pessoas te servem uma comida como que as pessoas prestam serviços para ti você precisa contratar alguém, você começa a perceber como que aquela pessoa te tratou como que aquela pessoa entregou aquilo que ela prometeu começa a perceber o quanto de mediocridade existe nessas pessoas e geralmente o meio em que a gente vive ele vai variar entre desleixo e perfeccionismo vai ter uma escala e você vai se enquadrar em um ponto dessa escala e isso vai moldar o seu nível de mediocridade isso tende a moldar o seu nível de mediocridade o que eu estou propondo para ti é sair do extremo do desleixo e ir para o extremo do perfeccionismo ao menos caminhar nessa direção da excelência isso em todas as áreas da vida e como você cuida de si, do seu corpo, da sua saúde, da sua mente, da sua ansiedade do seu crescimento profissional, de como você se relaciona com as pessoas das suas perspectivas de futuro isso define todo o resto, faz total diferença o primeiro passo então seria você prestar atenção nos níveis de mediocridade do meio onde é que você vive o segundo passo é entender qual é o seu nível de mediocridade o terceiro passo é você tentar aumentar o seu nível de mediocridade do que é médio, do que você interpreta como médio, como comum, como senso comum e tentar aos poucos aumentar isso em uma via de mão dupla não só naquilo que você aceita dos outros, mas aquilo que você entrega para os outros acho que todo brasileiro mesmo que ame seu país ele tem uma relação de amor e ódio com o seu país ou amor e vergonha, não tem um brasileiro sequer que em algum momento não sentiu uma certa vergonha de ser brasileiro por mais ruim que seja falar isso às vezes você vê alguma bizarrice acontecendo na mídia e pensa também é Brasil, fazer o que? a síndrome de vira-lata do brasileiro que fica endeusando coisas que vem de fora e menosprezando o que está dentro do Brasil ela se deve a essa mediocridade então tu percebe que a gente está sempre falando de não ser um vira-lata de não se contentar com as migalhas a ideia desse vídeo pode ser resumida em não se contentar com migalhas dos outros só que isso sempre vai ser uma via de mão dupla eu só tenho o direito de não me contentar com migalha quando eu não entrego migalha para as outras pessoas e está implícito que se contentar com migalhas, assim parece que a gente está falando tipo quando o homem não pode se contentar com as migalhas das mulheres que geralmente entregam migalhas para os homens e não é isso aliás é isso, mas é muito mais que isso, a gente está falando de migalhas em tudo por exemplo, eu posso ir contratar um serviço e a pessoa me entregar a migalha, me entregar algo mal feito se eu me contento com aquilo, eu estou criando um ciclo de migalha, de vira-latismo, de mediocridade então esse é um ciclo que deve ser quebrado, de tu não se contentar com migalhas não se contentar com o desleixo, o desleixo não é algo bom não é relacionado a simplicidade, humildade, desleixo não é virtude, certo? desleixo profissional, desleixo contra a própria disciplina, um autodesleixo, ou até mesmo a aceitação do desleixo das outras pessoas isso não é legal para finalizar esse vídeo então, eu quero te fazer um convite, se quiser se inscrever na maior escola de desenvolvimento pessoal do país a Alphalife Plus, a inscrição mensal está aberta, atualmente com mais de 17 cursos e aulas semanais de extrema importância para o teu desenvolvimento pessoal pelo preço de uma pizza de calabresa deixa um Ei Copini, estou aqui e vamos logo, se torna meu aluno logo, eu te espero lá